Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Inêssemos, além disso jumpscare do que ele é doangressado pelo hope é mas aí que se você ser realizado MARS TRIX Neste jogo, há uma história muito fantascientífica. São passados 50 anos de quando, no 2309, os humanos da Terra foram emigrados sobre Marte, tornando aquele planeta da semplice landa desolada a casa por muitos milhões de trabalhadores. Mas, purtroppo, são provocadas uma série de guerras civis que foram provocadas por causa de uma grave carestia. E, insomma, vi garantisco que a história é semplice à inizio, mas, andando avanti, forse, potreste capire qual é o vero scopo de esta história. É bastante fascinante, mas lasciamo perdere isto e vediamo per prima o título em sé, e vediamo per prima a grafica. Sul lado visivo, com é o jogo? Bem, temos uma das realizações graficas mais espetaculares que se siano mai viste sobre Dreamcast. Ambientações todas muito espaziales e temos um continuo de polígonos das ambientações e coloridos muito luminosos, com sprites e explosões realmente espetaculares. E também nossos livros são realizados em 3D, mas são perfetamente misturados com o simil de 2D que se encontra dentro do jogo. E não são bruxos a ver, anzi, são todos originais um do outro. Dizemos que, no lado visivo, o jogo é uma continuada explosão de luz e coloris, tipo Dodon Pachy para o Seagas Saturn. Per quanto riguarda l'audio, anche qui é stato fatto un lavoro proprio certosino. Effetti sonorais, muito adequados para esta atmosfera futurística. E temos também uma coluna sonora azécatíssima, perfeita para este tipo de jogo rico de azione e de explosões. Não me ennoirá mai. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, cos'é Mars Matrix? Da come avrete potuto capire, é um shoot-em-up, o nosso objetivo é prender na naveta, uma qualunque, e disparar a tudo o que vem e vem incontro. Uma ideia, certo, muito collaudada, que é stata fatta por tantos anos sobre jogos do tipo. Mas devemos ter presente que os livros são só uma decina, poucos, é verdade, mas são alguns que são tão hostes e bastantes da superar que devemos estudar sete camice, também só para batre os boss. Porque a cada nível tem um seu boss, que são muito svegli. E não é que tenham de continuos infinitos. E... dovete, sicuramente, divertirvi, divertirvi, divertirvi. E in questo gioco ci si riesce, mas sentirete muito dolori alle mani, porque... dovrete sparar em continuação. Anche aqui, os nossos velivoli possam recogliar potenziamentos, e também bombe, certo, que possam ser muito útil para destruir os adversários. Só que a bomba é a última risorsa. Quando siete proprio in una vera e propria situazione di emergenza. Quindi, che dire, provate a dargli una possibilità a questo gioco, anche se è un concept abbastanza collaudato, e una storia prevedibile. Ma in questo titolo conta il divertimento. Che c'è? Vi aspeto al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!